E o Canal dos Vales marcando presença no dia a dia de segurança pública da nossa região. E aqui na BR-381, agora há pouco, a Polícia Rodoviária Estadual observou esse condutor dessa motocicleta transitando e suspeitou que ele poderia estar embriagado. E imediatamente a abordagem foi feita. A equipe da Polícia Rodoviária Estadual, comandada aqui pelo primeiro sargento José Wilson e também o sargento Nicolau. O sargento Nicolau conosco aqui dentro do Canal dos Vales para nos passar detalhes. Uma abordagem em que houve uma suspensão, imediatamente acabou que a motocicleta foi removida ao pátio. Sargento Nicolau, boa tarde. Boa tarde, apontos aí, né? A equipe da Polícia Rodoviária Estadual, em patrulhamento aí na BR-381, atenta aí ao trânsito rodoviário, né? Deparamos aí com o condutor de um veículo, motocicleta, conduzindo de maneira anormal na rodovia. De imediato aí, essa guarnição policial, ela percebendo aí o jeito que o condutor estava dirigindo, resolveu fazer a abordagem. E durante a abordagem, a guarnição perguntou ao condutor se ele estaria ingerindo bebida alcoólica. O mesmo disse que teria bebido. Dando prosseguimento aí as indagações, a gente consultou o veículo e constatamos também que a documentação do veículo estava inregulada, a documentação do veículo 21. Adiante aí da situação, a guarnição policial submeteu ao condutor o teste do etilômetro, sendo aí acusado 0,16, uma infração de trânsito, mas que vai gerar para ele aí uma multa no valor de R$ 2.970. Então, a gente está atento aqui em Patinga, ao trânsito, exatamente mais ou menos depois de 14 horas, o condutor dirigindo embriagado numa rodovia movimentada igual essa aqui. Então, quer dizer, a moto foi removida ao pátio, o condutor foi liberado, né? Ou não? A moto foi removida porque está com documentação irregular. O condutor também, ele foi liberado no local porque foi apenas infração administrativa, embriaguez. Nesse caso aí, a lei fala que a gente tem que liberar o cara no local. Mas, se ele soprasse o bafone que desse acima de 0,35, ele seria preso e conduzido aí à delegacia de polícia. Os policiais que trabalharam ao lado do sargento Nicolau, nesta abordagem e na remoção dessa motocicleta, sargento Nicolau? É, aqui o meu comandante, que é o sargento João Wilson, que é o sargento João Wilson, né? Juntamente aqui comigo, sargento Nicolau, que tomaram as providências do local. Perfeito. A Polícia Rodoviária Estadual continua trabalhando em toda a extensão da rodovia, aqui na 381, e observando o dia a dia de cada condutor. Quer saber o que está acontecendo nos vales? Clique no Canal dos Vales, Canal dos Vales, canalizando todas as informações para ampliar o seu conhecimento. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos. J. Passos.